Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui Windoclips, é o canal oficial. Também, mas depois repus, lá está. Fudi muito café ao Windo também. O Paiva, mano, o Paiva fudiu muito café mesmo. O Paiva, eu comprei aquela máquina de café, sequer será disto que eles estão a falar, mas não faz sentido, está a começar os 8 segundos. Imaginem, eu comprei a minha máquina de café, caríssima, a puta da máquina. Mas o problema não é esse, claro, eu compro a máquina, mas só a gente pode beber do meu café, mas eu comprei café estupidamente caro e eu bi para aí 5 cafés naquela casa, sem exagero. Do nada, vou, tinha comprado 4 sacos do meu café, todos XPTO, vou, foda-se. Já não há café? Quem é que rebentou o meu café? O Paiva diz que não foi ele. Pergunto, pergunto ao Mendes, que era outro que ia beber café. Mano, não fui eu, pergunto ao Paiva. Pronto, esses dois andavam a mamar o meu café. Ah, aquele café todo social. Todo especial mesmo, upa, sem paus de café, caro. Então, foda-se, o Mendes, o Mendes via para aí 10 cafés por dia. Oh, mas ninguém me fode o café, ninguém me fodeu. Esses gás, mano, começavam a passar a bola um pouco. Também para trabalhar com número, tens que ver 10 cafés por dia. E a TV, como ficou a TV? Mano, a TV, foda-se. A TV está lá em cima, está estragada, mesmo. Não é round base, ter arc zombies. Por isso, os zombies é tipo o Warzone. Ok, vamos experimentar, mano. O Mendes via bué café. O Mendes estava sempre a mamar café. Porque ele não dormia, tipo, ele não dormia, quase. O som está bom para vocês? Tipo, está alto? O Mendes estava sempre a mamar café. O Mendes é que fodeu o café todo o Hindo. Porque o Hindo do nada chega com uma máquina, uma máquina, uma másquina. Desculpe. Isto agora fez-me lembrar de uma manodota. Mas a manodota também é má velha. Quanto? Olha, como é que era? Entrou uma pessoa num café. Mas isto em Angola. Olha, desculpe, vem de Tabasco. Onde é que vem de Tabasco? Na másquina. Que merda, cara. Obrigado, obrigado, Diogo. Que merda, cara. Está atento, está atento agora. Ai, eu até me perdi, não é, que nós íamos? Tu estavas a dizer que o Diogo chegou lá com uma máquina. Uma máquina de respeito. E comprou, tipo, seis cenas de café. Porque era daquele café de moer. Ele tem esse num dos vídeos dele. Sim, mas era um café, tipo, mega especial. Custava, pai, 20 paus. Um quilo de café, uma cenota. E depois eu disse-lhe, tipo, no final da semana, também não bebia assim tanto café. Não bebia assim tanto café, mano. O Paiva é muito engraçado. O Paiva foi... Café de manhã. Sim. Que bullshit, o Paiva. E eu... E tirava do... E tirava da outra máquina. São da outra máquina que ele tinha. Deixou-te funcionar. Que vem por cima. Deixou-te funcionar. Pronto, mas o que eu fiz foi, tipo... Opa, no final disse-lhe, olha, mano... Pá, só preciso... Pá, dou-te aí 50 paus ou 5. Já, para compensar o café. Para compensar o café. Pá, completamente indiferente. Mas isso não era segredo? Ele sabia? Sim, ele sabia. Eu sabia, mas confrontava, nunca foram eles. Nunca foram eles. Mas é, é completamente foda. O pessoal, claro que podia beber do café. Mas não era. Eu sabia. Tipo, de repente o Diogo chega, vai beber o seu café, vai calmo, tipo, comprei 6 pacotes, já não há café. Esses gajos viam muito. Eu não sei como é que eles vão ter intolerância ao café, porque é surreal. Tipo, mamarem 5 cafés por dia, 10 cafés por dia. Não sei como é que ainda faz a almacena ao café. E ele é que não bebia café, porque o gajo comprou café e não bebia café. Eu não bebia quase o café. Tipo, não, porque o café faz boeda mal. Isto é uma merda, Zadioa. Comprou uma máquina de 750 euros? Foi mais. Foi mais? Acho que sim. Acho que foi tipo 900 paus, não? What? Acho que sim. A máquina está aqui em cima. É preciso da de merda. Porquê que ele comprou uma máquina de café se não bebe café? Claro que bebo, pai. Claro que bebo café, mano. A moca destes gajos. Como assim eu não bebo café? Não sei, porque acho que aquele café era especial. E era anabólico ou lá o que é que era. Anabólico, pai. Eles têm uma moca. O café tinha infusão de cogumelos. De Lion's Mane, Chaga e outras cenas. Tinha Cordyceps, se não me engano. Tipo, era um café com infusão. E tipo, aquilo tinha de vir aos Estados Unidos. Sabem quando uma merda vem dos Estados Unidos, você tem que pagar alfândega sobre o café. Ou sobre qualquer produto que venha dos Estados Unidos. Dizer quais são os ingredientes do produto que vocês estão a mandar vir. É boé chato. É uma trabalheira do caralho. Porque o móvel não é pela guita do café. É da Longue. Não, mano. É aquelas máquinas da... Como é que se chama, bro? Aí, bro. Smeg? Da Smeg. É isso. Uma máquina da Smeg. Uma máquina do meu café da Smeg. É isso. É boé caro, mas é mais pela estética. Tipo, não sei. Eu curto café. Tipo, eu bebo um café por dia. Não bebo mais. Estou a beber um. Mas nesta altura andava a beber muito mais chá. Eu alterno na minha fonte de cafeína, normalmente. Eu alterno um boé entre café e chá verde ou chá e erba mate, sabes? Eu vou alterando para nunca deixar de sentir o efeito da cafeína. E se fores buscar diferentes fontes de cafeína, acabas por conseguir dinamizar um bocado mais no teu corpo os efeitos que tem. Então, iá, eu não gosto de beber café tipo uma semana seguida. Eu alterno café. Depois bebo chá. Estás a perceber? Pai, não sei. Eu já estou a imaginar a dizer estas meras. Sim, eu odeio o sabor de café, mano. Eu bebo café mesmo pelos efeitos do café. Não bebo café porque gosto, ué, do sabor. Acho que o café sabe a terra, é nojente. Estás a ver? Ai, porque aqui só aumenta até a testosterona este café. Não, não aumenta a testosterona. O pessoal está a inventar merda. Uma cena qualquer assim. Foda-se. É para estabilizar o chique. Pronto, por causa disso que ele comprou. Mas sim, depois o café desaparecia e ele ficava... Já tenho saudades do Diogo, meu foda-se. Tu estás cada vez mais a ficar com suas amigas. Eu tenho saudades de todos, logicamente. Mas há pá, a ser o Diogo... Já sei o que é que tu vais dizer. O quê? Dele a gritar. Opa! Diga-me muita piada porque o Diogo é um gajo super calmo. Está tipo na dele, tranquilo. Está assim mesmo tranquilo. E do nada tem... Dá-lhe vibes, estás a ver? Tipo de energia. Então o gajo... Mano, sempre que eu gritava pela casa a Upa, eu ouvi o pai vai rir-se depois. Tipo com um delay para aí de 5 segundos. Eu gritava a Upa! Porque tens o pai vai rir-se passando um bocado. Está na dele, tranquilo. E olha para o telemóvel e responde a uma cena e tal. Não sei o que. E do nada... A Upa é para sair de casa! E não sei o que. E uma foda-se. Mas onde é que tu... Bro, em minha defesa, a Upa demorava tanto a sair de casa. O gajo... Onde é que ele vai buscar isto? Do nada mesmo. Começava mesmo a gritar assim... Opa! Não há ninguém que projete mais a voz que o Diogo. Não existe. Ele projete a mesma voz. Eu acho que a rua toda ouvia ele abarrar por mim. Na arruera. Eu entoava na arruera toda. E depois a Upa e aqueles arrotos gigantes e não sei... Cap, cap. Eu não arroto, pai. O gajo é lindo. Esquece. Tenho muitas saudades. Tenho muitas saudades. Pau. Esquece que tenho boas saudades de morar com eles. É um facto. Tenho boas saudades de morar com o pai. A ver com a Upa e com o nomeiro. Tipo, todos mesmo a casa. Já estou com saudades disso. E não foi assim há tanto tempo. É fudido. Mas já, tem sempre boé movimento. Quando estamos a morar todos juntos. O tempo passa boé mais rápido. Tipo, seis meses parece que passam em dois. Está a ver? É uma cena... A vida passa-se demasiado rápido. Sabe? A nossa vida já corre. Mas esta aqui... Mas quando estamos nesse ambiente... Ele é todo. E o nomeiro também... Vou confessar-te a que não estás na Casa do Leg, bro. Porque o nomeiro também tem pancada até de excego. Acho que temos todos. Temos todos, na verdade. Nós temos as nossas pancadas. Não podemos estar a dizer essas coisas. Sempre com uma gaja diferente, meu. Ah, porque eu nunca disse isso em vídeos. Sim, já disseste. Mas agora disseste tipo a sério. E nos vídeos também era a sério, opa. A Casa do Leg. Também era a sério antes, meu. Curtes mais a sério antes? Não, ele agora está calminho. Ele agora está calminho. Acho bem. Acho bem. Tipo, o conteúdo... Não, opa. E acho que ele faz muito bem. O que resultava também não tem nada a ver. Também tu já andaste nessa vida, não foi? Claro. Tem que se aproveitar, irmão. Faz parte. Faz parte da vida. Ele aproveitou. As outras mesas aproveitaram. Todos aproveitam. Bem, vamos passar este clip para a frente. O Paiva está com umas confissões aqui. Tem que haver outra Casa do Leg. Mano, possivelmente. Possivelmente.